Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, deixa eu deixar o likezinho no vídeo, não custa nada. Gente, hoje, daqui a pouquinho, vai ser lançado o Duvery, a tão aguardada expansãozinha aí, no nosso iFrame, você tá hypado pra isso? E sabe o que é legal, gente? Vai ter Twitch Drop, tá? Então você, além de ter a expansão, né, vou acompanhar aí, vamos ver o que vem de novo, novidade, vai ter a jornada, tá? Vai ter esse boss, que é essa minhocona aí, beleza? E vai ter outras coisas também pra ele tá jogando com o operador, rapaz, né? Vamos ver o que vem aí? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Twitch Drop, então o que acontece? Opa, aqui é o trailer, né? É, rapaz, não, o jogo tá bonito, viu? O jogo tá bonitão. Seguinte, aqui no site do iFrame, tá? O que você tem que fazer? Você vai entrar no site do iFrame, tá? Você tem que ter uma conta no Twitch, e você vai logar no seu site do iFrame, você vai vincular a sua conta do iFrame com a sua, com a sua Twitch, beleza? Bem simples. Crie uma conta no Twitch, tem a sua conta no iFrame, lá no iFrame vai ter uma opçãozinha lá de vincular conta, aí vai estar o Twitch, você vincula lá. E o que você vai fazer? Você vai assistir as lives, tá? Então a minha live já tá habilitada, então você vai assistir, depois, hoje, né, Duas horas depois, tá? Depois do lançamento de dúvida, tá? A gente vai ter aí uns Twitch Drops, tá? E vai até o dia 10 de maio, aqui, ó. Até o dia 10 de maio. Então tem bastante tempo, tá? Então você tem aí vários dias pra assistir na live, e você vai estar resgatando os itens. Ó, hora em hora, tá, gente? Hora em hora você assiste, tem uns drops lá, ó lá. Hora em hora os drops, beleza? Vai ter uns glifos, vai ter uns posters bonitos, esse poster aqui, tá? Umas tatuetas, e vai ter mais algumas coisinhas aí também, viu, gente? Ó, essa página aqui, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, tá? No comentário aqui do vídeo, vai ter ali no fixado lá, esse link, ou também no descritivo do vídeo também eu deixo pra vocês, tá? Aí, ó, tá. A partir de hoje, né? Rapaz, você tá na expectativa? Então é o seguinte, ó, tá aqui, ó, então eu vou te convidar, tá? A partir, hoje, a partir do meio-dia, já vou estar online. Geralmente eu fico online na Twitch, de segunda a sexta, a partir das 6 horas. Mas hoje, vamos ter aí uma live especial. A partir do meio-dia, né? Já deixei uma cervejinha gelada Vamos almoçar, foi um peixinho aí Tá aí, vamos esperar Vim a atualização, não sei o horário que vai vir, gente Pode vir uma hora tarde, duas, a gente não sabe direitinho Qual o horário, mas A partir do meio-dia eu vou estar aí de prontidão aí na Twitch E também com outras lives simultâneas E lugares especiais pra vocês, beleza? Então, eu espero você aqui a partir do meio-dia Hoje, especial, né? Hoje tem live especialzinha Aqui, ó, rapaz, hein? Tá bonitão o jogo, hein? Ó, a gente vai ter Na nossa live vai ter sorteio Ó, tem Discord Tiramos dúvidas, tá? Então pode ser a bem-vindo Dá pra jogar junto aí com o pessoal e comigo também Então só com as nossas lives a partir do meio-dia hoje O jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito, hein? Eita Tão aguardado o jogo, né? Tão expansãozinha E lembrando, né? O jogo é grátis, né, gente? Olha, o que eu tive que esperar de dúvida Novo mundo aberto Tem um boss e também vamos ter uma jornada Deve durar umas duas horas e meia a jornada, tá, gente? Depois eu posso ir na íntegra pra vocês no YouTube também Show? Então, mais uma vez Eu espero você na Twitch A partir do meio-dia Venha jogar com a gente Venha conhecer esse mundo fantástico de dúvida Que o gráfico tá bonito, hein? Nossa, o gráfico tá bonito Falou, gente? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu, tchau 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 Tchau